A partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com a irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Está no ar mais um programa Caminhando com Jesus. Para você que está em casa, acompanhando a gente nesse sábado, escutando um pouquinho do nosso caminhar até ele, nosso Mestre Jesus, Meigo Raboni, nessa tarde ensolarada, pelo menos para mim, que estou aqui em Campinas, para a irmã Eliana também. Imagino que para você que está em São Paulo também é bom um sábado de sol, um dia alegre, iluminado e esperança, que é uma grande motivação para o nosso mês de setembro. E eu queria convidar você para participar com a gente. Você pode acompanhar através do 0, operadora 11, 99643-3827. 99643-3827. A gente deixa aqui para você mandar seu WhatsApp, trazer seu comentário e trazendo aí a sua mensagem, o seu pedido de ajuda, o seu pedido de oração, as suas dúvidas sobre como o Espiritismo vem caminhando com Jesus. Você pode também acessar através do facebook.com.br tvmundomaior. Lembrando que no Facebook você pode se tornar um super fã, pode curtir, compartilhar, marcar os seus amigos e também interagir com a gente, porque a gente acompanha as lives através do Facebook o tempo todo. Você pode acessar o site do TV Mundo Maior. Lembrando que no site tvmundomaior.com.br tem toda a programação. A gente está indo para o mês de setembro, o que significa que fazem dez meses que a gente está ao vivo, trazendo a mensagem, levando a mensagem do caminhando com Jesus até a sua casa, convivendo com você um pouquinho mais de perto, nessa mensagem tão linda. Você pode acessar o nosso outro programa, que é o Espiritismo Sem Mistério, que vai ao ar às terças-feiras, 16 horas. Você pode acessar o programa Quem Sou Eu, que eu apresentei como um programa jovem por mais de dez anos na programação da Rádio Boa Nova. Então lá no site você vai encontrar toda a grade de programações que a gente já fez, que a gente faz até hoje, e que a gente espera seguir fazendo com você que está em casa, que compartilha o seu sábado, que compartilha o seu momento conosco com tanto carinho. A gente também pode acessar através do YouTube. Lembrando que no YouTube a gente sempre agradece a comunidade offline, a comunidade que depois compartilha, a comunidade que depois assiste a gente, que são aqueles seguidores do YouTube que também deixam seus comentários, a produção, ela traz para a gente depois as suas dúvidas, então não deixe de compartilhar. Essa comunidade offline do YouTube tem sido muito legal. E a irmã Eliana, que é a nossa apresentadora e estudiosa desse tema, também tem agora um canal no YouTube chamado Irmã Eliana. Então você pode acessar a programação dela aos domingos. Todo domingo ela sobe vídeo ao vivo, perdão, vídeos novos. Eu tenho aí também o canal da Anariel Fala, mas ele está meio paradinho, ainda estou retomando, quem sabe, para o ano que vem. Mas o YouTube é isso, né? Para a gente quando está num momento precisando de uma reflexão e acompanhando depois, a gente agradece essa comunidade do YouTube que segue acompanhando a gente, curtindo, se inscrevendo no canal da TV Mundo Maior. Irmã, o tema de hoje, eu estava aqui olhando com muito carinho, e ele fala desse setembro amarelo, mas não do setembro amarelo como a gente está vendo, né? E sim como por que perdemos o sentido da vida. Então pensando que tudo tem que ter um sentido, que a vida tem um sentido, e particularmente nesse momento a minha vida está fazendo muito sentido, né? A gente fala que tem fases que não fazem muito sentido, e de repente começa a fazer e Deus atua e nos faz mais felizes e mais sonhantes, sonhadores. Não sei se existe a palavra sonhante ou se agora eu poetizei demais, como diz meu pai poeta. Mas eu queria perguntar, né? Desse lugar onde a gente, tudo que a gente pensa, né? Desse lugar espiritual, como que a gente faz para ter essa esperança? Então como pensar que esse tema é tão importante, né? Por que a gente perde o sentido da vida? Então, irmã, do ponto de vista espírita, nesse caminhar com Jesus, por que a gente perde o sentido da vida? Fala pra gente, se for fácil assim, né? Porque essa pergunta não é muito simples. Então, por que a gente perde o sentido da vida, irmã Eliana? Nossa, boa tarde, Aninha, querida. Estamos aí juntas em mais uma atividade juntinhas, mãe e filha, apresentadora, participante ativa. Somos um, né? Cada um com a sua contribuição, trazendo suas experiências. É muito bonito. Os que nos escrevem, os que compartilham conosco, se sentam para assistir a programação. Nosso muito obrigado, nosso carinho, nosso amor, muito carinho. Porque são pessoas em busca. E os buscadores, né? São pessoas que estão marcadas de uma soma de experiências que as levam, então, a conectar-se com os instrumentais ou portais. E lindo pensar nessa palavra, buscadores, né? Do quanto a gente precisa se tornar buscadores de alma, né? Muito lindo, irmã. É. É de um grande terapeuta espanhol. Agora me sumiu o nome dele. Ele gosta muito dessa palavra. Eu ouvi certa vez, dado por uma querida, da Ana Cristina, uma querida amiga, ela trouxe um texto bonito em espanhol, deste terapeuta, arte de terapia. E ele fala dos buscadores. Eu gostei muito da imagem, porque outros poetas usam também. Sou um eterno buscador, né? E tornar-se um buscador é um avanço na consciência. Significa que, realmente, eu busco o sentido da vida. Eu não estou adormecida, anestesiada. De vez em quando, acordo da anestesia. Acho tudo violento, tão doloroso, né? Setembro amarelo está ligado aí à perda da vida, à provocação da vida, né? O suicídio. Mas o buscador, ele é alguém que está nesse limiar, buscando mesmo, e já com alguma maturidade, para, como dizemos, para encontrar. Porque o encontro também, né? Pede-se, lhe dará a busca e acharás. Então, está lá há mais de dois mil anos a palavra buscador, né? Jesus, ele intima-nos. Ele nos chama para uma subjetividade atuante, para uma alma atuante, uma alma buscadora, né? Então, somos um grupo de pessoas buscando o sentido da vida. Tem uma imagem dos iniciados, que eu gosto muito, que nos traz essa resposta profundamente, né? Do arteiro divino, que dispara a seta, e ele tem um objetivo. Essa seta tem para onde ir. Ela tem um sentido, como o vaso na mão da oleiro tem um sentido. A semente na mão, né? O reino é como a semente que Deus deu a uma mulher, e ela gestou e colocou na terra, e regou, e essa semente floresceu, e deu uma árvore. Então, é toda a atuação da alma que quer trabalhar a si mesma, que quer buscar esse sentido. Significa que não temos ainda esse sentido maior. Ora, temos mais, ora, temos menos. Então, vamos remeter ao nosso último encontro sobre a fé, porque, em verdade, esse sentido da vida é o conhecimento do desconhecido. E a definição de Paulo sobre a fé é maravilhosa. Você conhecer o desconhecido. Você é desconhecido, né? O Deus desconhecido, como ele faz aquele grande, a grande palavra dele, né? Deus desconhecido, mas que é conhecido por nós, por esse sentido, né? A fé é uma ideia inata? A fé é uma ideia que vem depois, né? Primeiro, o contato com essa força inata, maior do que eu. Estamos, então, Ariel, dentro de uma coisa assim, de disputa mesmo. Eu brigo com Deus, eu digo ladeiro com Deus, eu digo não pra Deus, a gente faz essa loucura sem ver, sem perceber, né? Porque ele traz um sentido maior pra vida. E se eu me conecto com ele, então o sentido não me escapa. Eu encontro esse sentido nas minúcias das coisas, até num varal cheio de roupa que eu coloco, na minha humildade, por exemplo, ou na máquina batendo e depois tudo limpinho, cheiroso, maravilhoso, sabe? Na cama que eu deito, um sentimento de fluir, de sopro que sai da alma, como uma prece viva, agradecendo a vida, né? Tenho ouvido, tô viva, meu Deus, eu existo, né? Além de meu pai e minha mãe me darem vida, que é o mistério que a gente chama de encarnação, né? O que é misterioso, o processo da encarnação. Como pode um ser gerar outro ser dentro de si, com o seu sangue? É uma geometria, é uma... Alguém aqui, semana passada, uma pessoa querida da rádio e da TV Mundo Maior, né? Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, nos pergunta se a fé está no nosso DNA. Deus está no nosso DNA. E a fé é um passo humano diante de Deus. É muito importante a gente entender que a fé é uma caminhada humana, de nós, humanos, reconectando-nos com Deus. Pela consciência, sabendo que ele existe. Não como um vegetal sabe, como um animal sabe, né? O animal repete as suas tarefas, ele não tem a inovação. A aranha faz sua teia desde que sempre, né? As simetrias nas diferentes aranhas, elas fazem, mas é sempre a mesma teia. O homem também, ele faz a sua teia, vamos dizer, mas ele cria em cima. Então, a semelhança com a força de miúdo, de criadora, né? De Deus, no livro dos Espíritos, tem a categoria maravilhosa de sermos co-criadores, né? Com Deus. É uma coisa muito alta. A gente está buscando esse sentido maior. E por que ele é importante, Daniel? Porque se eu perco esse sentido, então a vida se transforma num trapo, sabe? Um plano novo que eu coloco como se fosse um trapo jogado fora, sem importância. Se eu me desconecto da força inata em mim, que é Deus, e da força que me leva a Ele, de crer nele, que é o conjunto de crenças, de credibilidade, a cultura da evangelização, e aonde é que eu aprendo isso? Na evangelização natural, no lar, de quem é, já encontrou e passa seus filhos, e nos lugares onde tem a evangelização, no nosso caso, as casas espíritas, e a evangelização, portanto, juvenil, que vai, sabe, dando aqueles seres. E mesmo assim, as nossas encarnações ainda são tão hostis a esse terreno mais inefável, mais insondável, mais misterioso, do Deus desconhecido, né? Mesmo tendo essa base, muitas vezes desviamos anos, não conseguimos manter essa base dentro do nosso conhecimento, dado ao nosso nível evolutivo. Aí é uma outra discussão, né? Então, qual o sentido da vida? O sentido da vida é a própria vida. A resposta está dentro dela. O sentido do rio é o rio, do sol é o sol, né? Essas forças da natureza, elas nos ensinam o sentido dos sentidos, que é Deus, né? Primeiro, Deus faz toda a separação de águas, acende os luseiros, não é? E, por último, faz o homem. E, quando ele faz o homem, ele diz, passamos agora falando com os animais. Vejam que coisa que a Gênes, que poética tem ali. Ele vira, ele cria os animais, e ele faz um monólogo, um diálogo, ou fala consigo, sabe? Ele diz aos animais, e agora façamos o homem a nossa imagem de semelhança. Então, Deus e a natureza e as energias do cosmo são um só corpo, mas o homem é semelhante a tudo isso. E por isso que ele se afasta e perde o sentido. E a reconquista desse sentido, ela é humana, chama-se fé. Deu pra captar aí, Aninha? Oi, irmã, desculpa. Eu tinha fechado o microfone, deu sim. É muito importante, realmente, que a gente consiga entrar nesse estado de fé, porque, não só pensando no Setembro Amarelo, porque eu acho que é um mês de dedicação pra esse sentido da vida, mas pensando no ano inteiro, né? Esse ano em específico, que desde março, aí, a gente vem vivendo a pandemia e se adaptar a essa nova realidade, onde a nossa vida ganhou muito mais sentido. A gente tá ressignificando a forma de trabalhar, a gente tá ressignificando quem são as pessoas importantes. Essa palavra ressignificar, ela ganhou tanto peso, né? Tanta coisa que vem sendo vista através dessa palavra, que é o ressignificar, e é rever, reanalisar, reviver, inclusive. Então, eu queria deixar o convite aí, porque tem muita gente dando oi aqui, pra você que tá em casa, e trazendo já o seu pedido de oração. No final, Irma Helena, aquele momento de prece tão lindo. E isso é uma ressignificação, né? O quanto é importante você ser um com o Pai. E quando ele diz dois em meu nome, eu estarei, é a gente lembrar de entrar em oração, lembrar de entrar em prece, e tomar esse cuidado, sabe? Porque realmente não é todo dia que a gente pode olhar pra isso. Ó, tô lendo aqui. Onildo Araújo, Bárbara Machado estão assistindo com a gente. O compartilhador Roberto Carlos Ferreira, dando boa tarde, Mojiguassu, São Paulo, também na escuta, dando abraços. Joelma Xavier da Silva, boa tarde, Paz e Luz a todos, Petrópolis, Rio de Janeiro. Bárbara Machado, dando boa tarde a todos. Daniel Rosa, também dando boa tarde, resgatando a descobrir de onde viemos, dando oi pra gente, Paz e Amor sempre, Grato de Goiânia. Verenice Rodrigues, tá aqui com a gente também, querida Zânia e Irmã Eliana. Oiê, boa tarde, minha dupla dinâmica favorita, tudo bem com vocês? Nossa, acho que o que se tem em volta, contribui para um dos motivos, para se perder o gosto de viver. Eu tenho visto muitos adolescentes assim, que com tanta informação, não sabem o que fazer, não tem noção de lidar com a vida ainda, não respeitam e muitas cobranças da família nesta fase que é ruim. O que podemos fazer para ajudar eles a se encontrarem, terem calma, que o tempo mostra ao que vieram, ao que viemos fazer. Dete Cruz também está dando boa tarde, Rinaldo José Mataveli, oi, boa tarde, Dete Cruz dando boa tarde, perguntando sobre o tema, então a gente está trabalhando hoje, ah, colocaram aqui já o tema, Simone Dias, super fã, boa tarde, doce irmã Eliana e Ana, beijos de Suzano, São Paulo, a super fã Silvana Teixeira, dando boa tarde, amadas, ela adora o programa, Dete Cruz também está falando sobre ser um ser supremo, que é Deus, Cláudio Osorio está acompanhando a gente diretamente do Uruguai, está aqui acompanhando cada pedacinho nosso, Maura Coratti também está aqui assistindo, Madalena Vieira, dando boa tarde, a compartilhadora Irtis de Melo Rodrigues, dando boa tarde, amigos, Rigo Nicolás, boa tarde, sábado lindo, ensolarado, e ainda mais estando aqui com vocês, nessa sintonia, a fé que move montanhas, abraço a todos vocês, Laura da Rosa dando boa tarde, diretamente de Buenos Aires, e a nossa querida Maria Ster, mandou o WhatsApp, porque você também pode mandar o WhatsApp, para a gente acompanhando, o VT coloca aqui para vocês, boa tarde, Marilene e Ana, sempre acompanhando vocês, será realmente, olha, é uma pergunta, tá irmã, será que realmente Jesus foi crucificado, como se diz os evangelhos? bom final de semana e feriado, minhas queridas, abraços, Maria Ster de São Paulo. A Cláudia Osores também está muito agradecida, TV Mundo Maior, por trazer essas lindas almas, que é a irmã e Ana, que amamos tanto, bonitinha. Ela é muito bonitinha, todos vocês, né Aninha? Olha gente, não é graça, Verenice foi quem falou, semana passada, sobre o EDNA, né Verenice, maravilhoso, foi sim, a Cláudia do Uruguai, com um grande carinho, isso, e a Maria Ster é quem está perguntando hoje, sobre a questão da crucificação, que está escrita nos evangelhos. Maria Ster, a crucificação do Cristo é uma longa, uma longa conversa, historicamente, nós temos a, a notícia, né, maravilhosa, e grata, né, da vida de Jesus, por muitos canais, e tudo mais, né, mas o que importa, no fato histórico, é o seu significado, vamos ressignificar isso, porque se eu fico nas, nas, nas reentrâncias das discussões, das descobertas de dois mil anos atrás, onde as poeiras, né, do deserto, cobriram até cidades, né, na verdade, ali a ventania, tem, tem, tem soterrados ali, mundos, né, debaixo daquelas areias, então, eu acho que o fato histórico, ele foi passado humanamente, dessa forma, e nesse sentido, merece o nosso encanto, o nosso olhar carinhoso, né, Jesus foi crucificado, para a grande multidão, porque assim se escreveu, assim se leu, isso se conforma ao nosso espírito, há uma permissão coletiva, para a história também, há uma inteligência guiando, o que deve ser retido de uma história, né, a inteligência das inteligências, o sentido dos sentidos, que é Deus, né, então, vamos, com a grande, com o termo, né, do signo das coisas, e do ressigno, que é colocá-lo dentro de um olhar contemporâneo, moderno, atual, né, ele é muito importante, porque ali, naquele momento da cruz, acontecem vários, menores processos, e ensinamentos, assim, guardados ali, que você fica, anos, pensando, né, quando ele está na cruz, a sua reação, o que se coloca ali, é muito alto, no sentido poético, filosófico, e histórico, né, se foi inventado, foi muito, eu sempre brinco assim, foi muito bem inventado, né, é uma história linda, de um ser, e a gente sabe que existem várias histórias de seres muito evoluídos e grandiosos, e que sofreram crucificações, dado a sua grandeza, e porque ele traz para aquela ordem estabelecida, uma ameaça, porque ele cria uma nova ordem, ele ressignifica a ordem antiga, sob o novo príncipe, porque Jesus disse, eu não vim alterar a lei, né, ele vem cumprir, então ele está dizendo que os homens fazem a lei, e não cumprem a lei, e é tão fácil ver isso, olha hoje, para os criadores de lei do Brasil, desse nosso país, eles cumprem a lei, que falam, então Jesus está falando com esta camada da população, que tem realmente uma tendência a crucificar, fixar, né, fixar na cruz, né, ou seja, colocar o que é novo, o que é esperança, o que é vida, na cruz, podemos olhar o setembro amarelo, e a juventude, alguém aqui perguntou da juventude, porque o índice de jovens que recorrem ao suicídio de 14 anos, É, e não só o suicídio, irmã, ela falou mais da coisa do tema de hoje, que é a falta de sentido da vida, como tem uma geração de jovens que perderam o sentido da vida, que estão cada vez mais rebeldes, mais irritados, mais desrespeitosos, então, não só acho que é com a questão da morte, mas também com essa questão de perder o sentido, de serem jovens vazios mesmo. Essa juventude, ela é filha, né, ela é filha de alguém, né, ela é filha de um século, ela é filha de um modus vivendes, se a gente estudar, né, a formação da família, que é recente, desde a família burguesa até agora, a gente vê a dissolução que foi a família e tudo, então tem todo um histórico aí, os dados são de um alerta, né, a cada minuto morrem, assim, até a notícia da Organização Mundial da Saúde, esses dados, né, um segundo e um segundo morrem 40 pessoas, então, se a gente fala aqui um segundo, não é um minuto, é um segundo, falo um, cadê um segundo, né, jovens de 15 a 29 anos, bem na idade em que está buscando formar-se, etc., grande parte, né, que é esse estudo, esse 10 de setembro, foi feito pela Organização Mundial da Saúde, né, e pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, por isso que a gente fala da vida, e não dos índices ou foca no tipo de morte, porque a morte é a morte, é a separação, né, é a busca do nada, né, uma pessoa querida aí nos escreveu, contando de Tolstói, que aos 51 anos, sentiu essa perda de vazio, e aonde ele encontra, né, ele é bem situado, ele vive bem, então são condições econômicas? Não, porque Tolstói já tinha escrito Guerra e Paz, já era conhecido, Ana Carolina, no entanto, ele sente um vazio, uma falta de sentido, né, e ele vai buscar o quê? A religiosidade, a verdadeira religiosidade, que emerge na época com mais força que a reforma, a contra-reforma, que vem vindo dentro de uma ortodoxia que não lhe dava sentido para a vida, né, ele morre, inclusive, indo embora da Tolstói, né, ele vai viver com os camponeses, ele escreve o grande romance que ficou proibido na Rússia, foi a neta dele que editou O Reino de Deus Está em Vox, né, ele escreve sobre Deus, ele mostra um romance ímpar, mas ficou escondido, né, acho que agora, século XX, final de 1920 é que veio a tona, que foi possível publicá-lo, né, fez uma edição portuguesa, inclusive, ele escreveu essa obra, até estudamos em nossa casa de oração, O Reino de Deus Está em Vós, por Deus do céu, e ele é esse movimento do sentido da vida, de alguém que perdeu o sentido e que encontra o sentido da vida, né, os dados são tristes, né, ele já era consagrado, o que faltava a ele? O sentido da vida. Então, nós estamos focando hoje no sentido da vida, e a crucificação, a crucificação de alguém que tinha o sentido da vida, porque nos levava ao Pai, a Deus, né, nada no Cristo se afasta do Pai, da hierarquia paterna, da honra, da honra ao Criador, e que é uma coisa perdida, se eu perco isto, eu perco o sentido da vida, porque ele é o arqueiro que estica a corda e coloca a seta em vôo, se eu me perco dele, tudo mais fica perdido, busque a charaz, somos buscadores, lembra? Então, deixo essa resposta para você, para você olhar essa discussão toda, se houve, se ele casou, não se casou, se ele, sabe, tem toda uma história, teve filhos, não morreu na cruz, tem toda uma ligação com toda essa discussão. É, tem até um filme novo da Maria Magdalena que só foi julgada socialmente e na prática nem era uma profissional do sexo, nem uma prostituta, tem aí mil vertentes. O que eu acho que cabe trazer, e a senhora falou isso de uma maneira muito bonita, é assim, a história permitiu. Então, aquela coisa do quem conta aumenta um ponto ou o telefone sem fio que vai se atualizando, de alguma forma, a história permitiu. E eu gosto muito do nosso presidente da TV Mundo Maior, quando ele diz, do marketing, que isso gerou, né, alguém morrer por nós, alguém ir à cruz por todos nós. André Maroso fala isso nas palestras de um lugar muito fofo, muito engraçado, meio dizendo, olha, ele foi o maior marqueteiro da história, porque se ele estivesse, né, nos stories ou nos twitters, mais dez tweetados do país nesse momento, Jesus estaria cada vez mais famoso. Então, que historicamente, ele precisar de todo aquele drama para as pessoas assistirem e contarem umas para as outras como alguém morre por todos nós, como alguém sofre por todos nós, como alguém se dá em sacrifício por todos nós. Então, eu não sei exatamente como ele foi sacrificado, porque, lógico, a gente não tem isso fatidicamente falando, mas quando a senhora traz, o que importa é que a história permitiu, isso me dá um acalento. Eu também tinha essa dúvida interna, assim, e olhava a visão espírita, que é a permissão histórica, quando Kardec, né, escolhe estudar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João em incluir no Evangelho segundo o Espiritismo esses quatro evangelistas, ele também está falando, faz sentido que essa história permaneça, não faz, irmã? Não seria um pouco isso? Kardec não está dando uma anuência a todos nós como doutrina? É o tempo histórico de cada um, né, os espíritos trazem e dão sim a isto, né, o Evangelho segundo o Espiritismo tem ali todas as afirmações dos espíritos sobre cada capítulo, ele é montado em cima de afirmações, né, filosóficas feita pelo Espírito de Verdade, tem ali no capítulo 6 o Espírito de Verdade falando, venho como outrora, né, só ele pode dizer isso de forma bem profunda, né, o próprio Cristo, mas ele deixa ali essa permissão histórica, vamos dizer, que foi escolhida para seguir adiante nos nossos caminhos. e o nosso nível de consciência pode evoluir, nós vamos crescer e talvez nós abandonemos esse signo tão doloroso da cruz, né, mas no momento ela representa como o suicídio do setembro amarelo o sacrifício da vida, veja, são jovens de 15, de 29 anos, Jesus tinha 33 anos, né, em plena juventude e sacrifício é o sacro ofício, né, o ofício sagrado em um de nossos eusos, né, das nossas obras recebidas do plano espiritual, nosso querido Eurípides Barsalufo analisa o termo sacrifício em muitas páginas, em várias obras ele analisa historicamente essa terminologia sagrada do ofício sagrado, né, é um ofício foi oficiado sagradamente, esse solo sagrado de um ser que se deu, né, no holocausto e no holocausto hoje nossa juventude seguimos crucificando valores, seguimos colocando na cruz, vamos dizer, as coisas mais caras eternas, filhos, né, quando os abandonamos, o que é o suicídio lá na juventude? É a criança que não foi vista aqui embaixo, não foi olhada, amada, né, essa vida sem esses olhos voltados para a criança, né, você pensa em se formar, em estudar, em comprar o apartamento, o carro, e o filho vem depois, e às vezes ele vem antes, mas você não queria, então, ou estar em contato com ele e perceber que ele está trabalhando o seu egoísmo, porque você não pode mais pensar só em você, você tem que pensar em você e nele, então, tudo isso trouxe uma luta muito grande e está trazendo para o século XXI, inclusive a serança que cabe a nós a ressignificação, aí entra terápias, entram pensadores, o próprio espiritismo ressignificando a família, ressignificando o papel feminino, o papel maternal, André Luiz, nosso querido espírito André Luiz, ele fala que a maior da maior mediunidade é a maternal, você não materializa um vaso, uma flor, você não materializa um órgão ou uma imagem, você materializa um ser que sai dentro de você, que é a mediunidade maior, e depois que você materializa e dá de si a criação de um outro ser, você passa, então, a construir com ele a identidade dele aqui presente, essa grande mediunidade, das mediunidades colocada como, sabe, e nós não olhamos para isso, nós não vimos nosso silêncio crucificador, porque o que, o que, como o que Jesus diz lá, Pilatos, o que que ele disse? Se eu tivesse amigos, eu não estaria aqui, tem uma versão que fala isso, que conta essa palavra muito linda, eles teriam se organizado e eu não estaria aqui se eu tivesse amigos, é lindo isso, uma palavra amiga tão forte para Jesus, é tão profunda, é o silêncio, né, o Pedro negou três vezes que ele resistia, os discípulos correram todos e o deixaram só, é uma omissão, sabe, profunda frente a alguém que eu disse que eu amo, então, em verdade, a crucificação continua, só que nós não estamos vendo e acho que a história, creio eu, que a história entronizou, Cristo na cruz para a gente poder ver o que que nós ainda estamos crucificando, né, porque se eu ponho lá na história mais dois mil anos, fica longe de mim, mas e hoje? Será que eu não faço parte daqueles que se omitem, daqueles que silenciam, daqueles que não fazem nem por mal, porque nem veem, que não são buscadores, porque perderam o sentido da vida e vão conforme as opiniões, as mídias, né, conforme e vão no grande grito, né, que foi o que aconteceu lá, escolheram o Barrabás, pense, que símbolo, o ladrão, e não escolheram o Cristo, e ele tinha curado multidões, vejam, então, tudo isso é muito atual, né, vamos dizer assim a verdade, É muito atual, irmã, e é atual porque a gente continua abrindo mão do Cristo, né, a gente continua não escolhendo um caminho com Deus, a gente continua fazendo aquele exemplo que eu gosto, que eu já ouvi uma vez de um pastor, que você vai, ou de um padre, não lembro, que você vai no pé do altar, entrega o seu filho e fala, Deus cuida dele, eu confio em ti, e daí no final você pega de volta e leva pra fora da igreja com você, porque a gente, você não tem coragem de confiar e de se comprometer na fé, né, então, quando a gente pensa nessa passagem, né, de que se ele tivesse amigos ele não estaria ali, e dois minutos depois a gente ainda segue na omissão com o Cristo, a gente ainda segue na omissão com o cristianismo, é essa coragem de poder nos reconhecer por muito nos amar, né, eu acho que as comunidades espíritas, o processo de caridade que traz, né, essa necessidade, ainda mais agora nessa fase da pandemia, a gente tem nos reconhecido por nos amar, né, e reconhecido quem nos ama, né, com máscara, com distância, que outras formas se encontrou de comunicação, quem se sensibilizou àqueles que perderam o emprego, àqueles que não vão ter tanto acesso à alimentação, então, tudo isso é novo pra todo mundo, né, então, essa passagem de pensar que ele foi deixado tão sozinho, né, e agora a gente está nessa pandemia tão sozinho, imagina ele na cruz, né, o que foi essa solidão pra ele, tem muita gente dando oi, não sei se dá tempo, deixa eu olhar aqui a programação, ah, dá tempo, ó, Valquíria Orquídea, oi Irma Eliana, Iane, eu estou assistindo vocês pela Parabólica, eu gosto muito de ouvir vocês, eu sou o Dilma de Barra Mansa, sua mãe, Ana, traz uma tranquilidade sem golo, né, gratidão pelo programa, o Caio Silva, o Cainho está aqui assistindo com a gente também, a superfã Verenice Rodrigues, é verdade mesmo o que a irmã disse, a posição social não é o motivo, eu li sobre suicídio do neto do cantor Elvis Presley aos 27 anos, também músico como avô, e até falam da crise dos 27, porque muitos se foram com essa idade entre os famosos, isso é um pico de idade, seria? Então ela está perguntando sobre isso, né, e o Cainho está perguntando assim, como ajudar pessoas que falam de se suicidar, que verbalizam, né, que estão realmente pensando em cometer o suicídio, que estão verbalizando a tentativa de suicídio, que estão talvez nessa coragem de verbalizar, né, e também tem aqui o Milton Moura, gratidão a vocês duas, Simone Ungra, boa tarde, maravilhosas, Deus nos abençoe a todos, poderiam comentar sobre as palavras, olhai para as aves do céu, ai, que lindo, linda, essa passagem, nossa, é linda, 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 não sei se dá tempo hoje, irmã, mas se a senhora puder já anotar aí para no próximo programa, eu acho, quem foi? Quem foi? Quer que eu anote aqui? Espera aí. Não, não, quem foi, a pessoa? Eu anotei já. Ah, tá bom, foi a Simone Ungaro. A gente ainda tem dez minutos, tá, irmã? Então tem essa perguntinha, como ajudar pessoas que falam de se suicidar, e tem a passagem do olhar para as aves do céu, que também foi uma das perguntas, aí para o nosso momento final. Tem mais o que não? Dez minutinhos. Não, por enquanto são essas pessoas aqui acompanhando a gente com muito amor aí e trazendo essa mensagem. Então, Caio, né, aqui também, né, agradecemos aí as colocações das nossas queridas das nossas queridas irmãs e irmãs, né, compreendendo e nos elogiando, no sentido que é um elogio carinhoso e nos convida a conseguir, nos convida a fortalecer, a caminhar, a gente agradece muito, né? A gente não se sente sozinho, né? Então é muito gostoso amar, expressar esse amor, não ter vergonha. E não se sentir sozinho, né, irmã? Acho que o amor e a amizade, ela proporciona que nós não nos sintamos sozinhos e isso realmente tem sido muito mágico, né, os caminhos que isso tem sido viável. Isso. A gente rema um pouco contra a corrente porque estamos, né, como buscadores do sentido da vida e num caminho diferenciado, então, claro que há uma solidão implícita nessa busca. A Rádio Boa Nova, a TV, os organismos de mídia, nossa, eles têm feito um papel muito importante de troca-permuta maravilhoso. Esse Covid trouxe essa passe para muitos de nós, não só religiosos, né, na religiosidade, mas na poesia, na filosofia, no direito de falar. Está muito lindo esse processo, né? Como ajudar, né? Como a gente falou, o Dia Mundial, né, que foi isso, trazido em 10 de setembro, né, setembro amarelo, ele vem com esse sentimento, né, ele foi fundado para isso, para divulgar as, as, muitas, muitos caminhos que existem para evitar o suicídio, né, é um organismo, inclusive, é muito falado, né, se você quiser, você busca na internet, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela tem um trabalho maravilhoso em torno da ajuda, viu, Caio, aos que estão buscando, Ana colocou muito bem, aos que têm coragem de falar, o processo do suicídio avança, né, até um processo em que ele fala durante um tempo que ele vai tirar a vida, outros não se calam, mas você percebe neles uma retirada da vida, é uma coisa assim, uma anemia, né, o Gabriel Conzor define como uma anemia da alma, né, a pessoa vai ficando insensível, vai ficando apática e ela vai abrindo mão, né, da socialização, abrindo mão das alegrias, não criando empatia aos outros, porque ela precisa se desligar das pessoas para ter coragem de cometer o suicídio, é. Então, ela vai devagarzinho, então, atento, os pais no lar, os educadores, nas escolas, né, os irmãos em casa, atento aquele irmão que fica mais recluso no quarto, que não vem para, você não está no almoço, que não vem para o Natal, que quer ficar sempre fechado, cuidado, né, porque a criança, ela é aberta para o mundo, ela quer o mundo, ela reencarna com a seiva vital de felicidade por ele estar reencarnando, né, então, ela traz aquilo com uma força, o adolescente, nossa, é uma vida, né, intensa, não é para estar ao contrário com um velho que não vê mais interesse em nada, né, e os velhos também já estão ressignificando as suas vidas e percebendo o sentido da vida e percebendo quanto há para crescer a partir dos 60, coisas para dentro, é muito lindo, eu falo isso pela minha idade, 66 anos, nossa, que coisa bonita essa consciência do retorno ao pai, do retorno um dia olhar a eternidade de frente, teve um grande educador que escreveu estou me preparando para minha última aventura, ele tinha 80, quase 90 anos, né, ou seja, a morte, vai ser a minha última lição a aprender, né, porque só pode ensinar aquele que aprende, vocês sabiam disso? só pode ensinar alguém, aquele que se senta para aprender de alguém, se não... Então, olha, uma coisa, a gente precisa agora aprender a escutar e receber a prece, né, a gente está nos cinco minutos finais, então, convidar todo mundo a oração e a prece, sim, já estamos nos cinco minutos finais. Então, Caio e vocês todos, a semana que vem a gente então pega as aves do céu aqui, dá ainda um retorninho desses caminhos de ajudar o próximo, na pergunta da nossa querida Simone, tem aí um caminho imenso para a gente ver se, sabe, ser um buscador e achar o sentido da vida. Pai, aqui nos encontramos, buscando o sentido da vida. Pai, aqui estamos. Ó inteligência das inteligências, ó causa das causas, estás em todas as coisas e em mim meu DNA. Ó Senhor, olhe para mim e penso, sou um vaso que o leiro criou. Olhe para o meu filho, para meus netos, olhe para uma pessoa que passa na rua, para um barco voando, uma joaninha no jardim. Deus, fizeste as borboletas não com tanto esmero e elas duram tão pouco, meu Deus, com tanto cuidado, com pinceladas de uma arquitetura, de uma textura de cores incríveis e elas passam tão rápido pela vida. Ó Deus, nós oramos hoje com todo o nosso coração e de toda a nossa alma por aqueles que perderam o sentido pela vida, que eles reencontrem no Senhor e ao reencontrá-lo e ao ver que há um criador, que existe um criador real dele mesmo, nele vivente, como escreveu Tostói, que um dia foi tentado a retirar a própria vida, ou como nos contou a nossa irmã querida, o testemunho de uma parentela, um filho de um grande cantor. Então, Senhor, toca essas vidas nesse instante. A cada segundo, 40 pessoas perdem a vida. O Senhor, toca essas vidas, Senhor, em todo o mundo, os jovens, Senhor, em seus lares, toca a família, Senhor. Leva a tua brisa suave como tu fizeste com Elias no deserto, que todo síndrome afague o teu carinho, o teu beijo celestial na face. Vamos nos imaginar no colo de Jesus, vamos nos imaginar no colo de uma luz. Vamos caminhando por um campo de flores belas do campo, um campo de girassóis. Adentra os girassóis, avança, seja um girassol voltado para a luz, bebendo das iluminações que já passaram pelo planeta. Ó Deus, faz chegar aos lares escuros e tristes, sombrios e desalentosos. Senhor, faz chegar a abundância da tua presença, a grandeza da tua presença, Senhor. A tua medida inesgotável, a tua grandeza infinita, a tua bondade não se mete, Senhor. Sóis e sóis e estrelos e estrelas, galáxias inteiras. Senhor, não há como medir a tua benignidade. Não é a sua bondade, Senhor, a idade do bem eterno que se realiza em todas as santas coisas que criaste. Ó Deus, nesse instante, Senhor, Nina, põe no teu colo, Senhor, os entes que eu amo estão doentes de Covid. Põe no teu colo, Jesus, põe no teu colo, Jesus, a minha filha, o meu neto, a minha neta, o meu filho, para que vós inspire e solte o teu sopro sobre esse colo, dando vida, Senhor, dando energia, Senhor, levantando-o da procrastinação, Senhor, dando-lhe coragem para a verdade, Senhor, a verdade de si mesmo como buscador. Entramos nos processos reencarnatórios como buscadores, que eu busque o acho, Senhor, que eu bata essa porta, eu sei que ela vai abrir, que eu consiga me levantar e bater a esta porta, Senhor, a tua porta, eu sou a porta, eu sou aquele que caminharei e levarei-te até o Pai, nosso Senhor Jesus. Deixe que ele te abrace e nesse abraço vamos fechando as nossas orações, vamos fechando o nosso campo vibratório no meio dos campos de girassóis, em meio às claridades da manhã mais linda. Vamos nos vendo em meio ao sol, elevando, e levando este sol aos nossos lares, paredes de luz nos quartos onde dormimos, na sala onde estamos, na cozinha onde nos alimentamos, os fluidos de luz curativos estejam em nós. Amém. Amém. E assim, encerramos a nossa tarde, para que você tenha um sábado maravilhoso, um domingo iluminado, e um final de semana, um feriado abençoado. Minha gratidão, irmã, pela prece de hoje. Beijinhos para todos vocês que estão em casa. Muita paz. Um beijo, três pessoas. Beijo, 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 beijo. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com irmã Eliana e Ana Ariel. Tchau. Tchau. Tchau.